Se eu soubesse que tinha de trabalhar, estudar e levantar cedo, meu povo Tinha dado lugar pra outra espermatozóide que eu tô entrando não Essa vida de adulto é difícil demais, cambado A gente só tá aqui pra pagar conta Na próxima encarnação eu quero nascer cachorro, cambado Porque cachorro só vive deitado Quando levanta o dono já grita logo, vai deitar